Se você falar em militar, por que tem tanto militar no governo, presidente? Olha, se fosse para botar outro perfil de gente, teriam votado no Haddad. Qual o problema de botar militar? Os caras têm um amplo conhecimento de Brasil. São pessoas que podem fazer algum mal feito, pode. Mas a chance é bem menor do que você aceitar uma indicação política. Agora eu troquei militares também. Troquei o Ministro da Defesa, troquei o Ministro das Minas e Energia. O Ramos é meu Coringa, botei para lá, botei para cá. Ele faz aquele cara feio lá, mas... O cara feio é... Ele já é feio, o Ramos, né? Desculpa aí, Ramos. Mas é o Coringa, assim como o Onyx Lorenzoni foi meu Coringa. O Onyx, tu vai sair da Casa Civil e vai lá para não sei aonde. Sou soldado. Vai para lá. Trocamos os ministros. Agora, quando o pessoal fala que tem tantas, centenas de militares, eles pegam, por exemplo, o GSI, Gabinete de Segurança Nacional. São mais ou menos 600 militares. Bom, aí tem que ser militar, né? Tem que ser militar, pô.